Simbora com mais sucesso! Quanto mais o tempo passa, mais eu gosto de você Esse seu jeito de me abraçar, esse seu jeito de olhar pra mim Foi o que fez com que eu gostasse logo de você Tanto assim é por você que canto Quanto mais você me abraça, mais eu quero ter você Cada beijo que você me dá, faz meu corpo todo estremecer Sem você eu sei que eu não teria nenhuma razão Pra viver, é por você Que canto pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você E quanto a rocha E quanto mais você me dá, faz meu corpo todo estremecer Pode tudo transformar Pode tudo se perder Pode o mundo virar contra mim Aconteça seja lá o que for Cada dia que passar eu quero ainda muito mais Seu amor é por você Que canto É por você Que canto Simbora com mais sucesso Apaixonado demais Alô, BV Produções, eu sou pra você Mais sucesso, Cachoeira da Seresta Valeu! Valeu! Garçom, olhe pelo espelho A dama de vermelho que vai se levantar Note que até a orquestra Fica toda em festa Quando ela sai para dançar Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúma até do perfume Que ela deixa no salão Garçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar É paixão! Essa dama já me pertenceu E o culpado fui eu Da separação Hoje choro de ciúmes Ciúma até do perfume Que ela deixa no salão Graçom, amigo Apaga a luz da minha mesa Eu não quero que ela note Em mim tanta tristeza Traga mais uma garrafa Hoje vou embriagar-me Quero dormir para não ver Outro homem te abraçar Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou E mesmo em silêncio E mesmo em silêncio acendou com a mão Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que ia embora E naquela hora Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Ela me disse que eu não era o cara que ela sempre sonhou Prefiro mil vezes do mundo sumir Do que viver sem ela ao meu lado Ao meu lado Eu vou pedir a lua Pra iluminar a rua Pra ver se eu encontro O meu amor Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua Oh lua Oh lua cor de prata Me diga por favor Aonde anda aquela ingrata Oh lua Me diga por favor Se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Valeu Você se escondeu Eu não sei aonde Por que você se esconde Por que você se esconde Eu vou te procurar Oh lua, oh lua cor de prata Me diga por favor, aonde anda aquela ingrata Oh lua, me diga por favor, se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Oh lua, oh lua cor de prata Me diga por favor, aonde anda aquela ingrata Oh lua, me diga por favor, se ela anda sozinha Ou se tem um outro amor Eu vou pedir a lua Valeu Cachoeira Celestal Hoje de manhã cedinho quando ela passou Falei bem baixinho a minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples apenas me olhou Confessei ali todo o meu amor Tudo que eu sentia Linda dos olhos verdes que me conquistou Que me seduziu, que me enfeitiçou Não sei mais viver sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor, minha vida Linda 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 dos olhos verdes que me conquistou Que me seduziu, que me enfeitiçou Não sei mais viver sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor, minha vida Hoje de manhã cedinho quando ela passou Falei bem baixinho a minha flor Tu ainda vai ser minha Ela com seu jeito simples apenas me olhou Confessei ali todo o meu amor Tudo que eu sentia Linda dos olhos verdes que me conquistou Que me seduziu, que me enfeitiçou Não sei mais viver sem você querida Deixa eu te fazer feliz Eu quero te amar Curte só nós dois A brisa do mar Meu amor, minha vida Cachoeira selestal Viu? Volumes 3 Adeus Oh, paixão lhe dá-lhe mais sucesso Tietchan Caco CEDES O Moral da Bahia Solidão Dá um tempo Deixa a gente se amar Vai embora E não volte Nunca mais Estou cansado Estou cansado de viver Estou cansado de sofrer Viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida Al lado do meu bem-querer Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amando, estou em paz Encontrei o amor da minha vida, isso é bom demais Valeu! Solidão, dá um tempo, deixa a gente se amar Vá embora e não volte, nunca mais Estou cansado de sofrer, viver assim não é viver Quero mais é curtir a vida, ao lado do meu bem-querer Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amando, estou em paz Encontrei o amor da minha vida, isso é bom demais Solidão, não, não quero mais Viver assim é tão ruim, nunca mais Estou feliz, estou amando, estou em paz Encontrei o amor da minha vida, isso é bom demais Bom demais Valeu! Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não, e me mandou embora Me falou que ia doer, mais que um dia, Sara Não me vejo sem você, e o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu naquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Tietchan, paixão, cachoeira, viva Falou em cinco Valeu! Quando eu te pedi perdão, você virou a cara Me disse um milhão de não, e me mandou embora Me falou que ia doer, mais que um dia, Sara Não me vejo sem você, e o que que eu faço agora? Com tanta dor Quando você bateu naquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Com tanta dor Quando você bateu naquela porta, o mundo desabou Quem disse que homem não chora muito, se enganou Se a maioria é tão forte, vou falar por mim Homem chora sim Homem chora sim Homem chora sim Chora sim Chora sim Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mona, amor, meu bem, ma fama Nesse corpo meigo e tão pequeno Há uma espécie de veneno Bem gostoso de provar Como pode haver tanto desejo Nos teus olhos, nos teus beijos No seu jeito de abraçar E foi com isso que você me conquistou Com esse jeito de menina E esse gosto de mulher E nada existe em você que eu não ame Sou metade sem você Mona, amor, meu bem, ma fama Mona, amor, meu bem, ma fama Mona, amor, meu bem, ma fama Eu estou viciado no alto Eu estou viciado no alto Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro É amor demais, é paixão sofrida Que eu estou vivendo Se ela não voltar vou continuar Chorando e bebendo Eu estou viciado no alto 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 Estou bebendo mais que o alto Eu estou viciado no alto Eu estou viciado no alto Eu estou viciado no alto Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Eu estou viciado no alto Eu estou viciado no alto Eu estou viciado no alto Do amado Do amado Batista Do amado Batista Daquelas que toca o coração Eu estou viciado no alto 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 Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Estou bebendo mais que o carburador Do meu carro Do meu carro Do meu carro Valeu! Pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar No décimo terceiro andar Vou chegar e daqui um mês Eu estou me acabando da saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me vem aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me vem aqui chamando E me vem aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você? Alguma coisa está me acontecendo Alguma coisa está me acontecendo Não sou Tomé Mas quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém mentira Eu vou ficar gritando Eu vou ficar gritando aqui na rua O prêmio vai saber quem sou Se é seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prêmio vai saber quem sou O prêmio vai saber quem sou O prêmio vai saber quem sou Sou seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua Pensa pro porteiro aliviar Diga que eu preciso entrar Quero te ver mais uma vez Ou será que eu tenho que escalar O décimo terceiro andar Só chega aí daqui um mês E eu tô me acargado na saudade E a minha felicidade Está nas mãos desse porteiro Ele deve estar me ignorando E me vem aqui chamando Por você o dia inteiro Ele deve estar me ignorando E me vem aqui chamando Por você o dia inteiro Será que ele não foi com a minha cara? Ou é apaixonado por você Ou é apaixonado por você Alguma coisa está me escondendo Não sei o que eu quero ver pra crer Daqui não saiu e ninguém me tira Eu vou ficar gritando aqui na rua O prêmio inteiro vai saber quem sou Seu seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua O prêmio inteiro vai saber quem sou Seu seu escândalo de amor Se der polícia a culpa é sua É apaixonado por você É apaixonado por você Minha deus Minha deusa Eu te quero bem Só você Mas ninguém Mora em meu coração Minha deus Minha deus Eu te quero bem Sente a meu lado Vamos falar de amor O gaçom O gaçom O gaçomete Traz uma cerveja A hora é essa Estou apaixonado Por este amor Me enche o meu corpo E complete o dela Traz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Estou Feliz Com meu amor Vão Falar Que maluco eu sou Maluco total Que amor é normal Estou feliz Com meu amor Maluco total Que amor é normal Estou feliz Com meu amor Minha deusa Eu te quero bem Só você Mas ninguém Mora em meu coração Minha deusa Eu te quero bem Sente a meu lado Vamos falar de amor O gaçom O gaçomete Traz uma cerveja A hora é essa Estou apaixonado Por este amor Me enche o meu corpo E complete o dela Traz um tiragosto Pra eu e ela Estou apaixonado Por este amor Estou Feliz Com meu amor Vou Vou falar Que maluco eu sou Maluco total De amor é normal Estou feliz Com meu amor Maluco Maluco total De amor é normal Estou feliz Com meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz Com meu amor Maluco Maluco total De amor é normal Estou feliz Com meu amor Maluco total De amor é normal Estou feliz Estou feliz Com meu amor Seu amor É uma fonte de desejos Me fascino Me fascino com seus beijos Tudo Que eu faço Me lembra Você Te vejo Nos meus sonhos E pensamentos Não te esqueço Um só momento Esse amor Me faz Sofrer No meio da noite Uma dor me consome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso tanto Do seu amor E com ele Eu tenho paz Pobre de mim Vivendo assim Sem ter você aqui Seu amor É uma semente Meu coração É um jardim Que aos poucos Foi crescer E tomou conta De mim No meio da noite Uma dor me consome Seu nome No meu desespero Eu grito Seu nome Distante assim É tão ruim Isso me dói demais Preciso Preciso tanto Do seu amor E com ele Eu tenho paz Pobre Onde E Comendo É um jardim Que aos poucos foi crescendo e tomou conta de mim Chega pra cá minha galera, que agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo, que vocês vão adorar É a dança do mulher, e também da peneirinha Que o cabra pra ser bom, tem que mexer a boninha E a mulher pra ser melhor, tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda, tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira Chega pra cá minha galera E agora eu vou mostrar Vou trazer um novo estilo Que vocês vão adorar É a dança do moído E também da peneirinha Que o cabra pra ser bom Tem que mexer a boquinha E a mulher pra ser melhor Tem que quebrar as cadeiras E pra ser melhor ainda Tem que ralar na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira, é na peneira É na peneira, é na peneira É na peneira Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos e fazer aquela farra Tomar aquela cerveja na mesa de um bar Ô seu gaçu, dessa estrade de cerveja Põe aqui nessa mesa que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela Nela, nela Só nela Vou pensar nela Só nela Chega aí meu amigo Toninho Ferreira Vamos tomar uma e pensar nela Olha de volta o teclado Tomar uma não Mas eu vou cantar essa música com você Pra o povo tomar uma Filho abraço Hoje eu vou sair por aí Hoje eu quero é curtir Vou me embriagar Encontrar os amigos e fazer aquela farra Tomar aquela cerveja na mesa de um bar Ô seu gaçu, dessa estrade de cerveja Põe aqui nessa mesa Que é pra gente beber É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais É hoje que eu vou fazer a festa É mulherada que não acaba mais Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou beber, vou curtir Vou beber, vou curtir Vou raparigar Vou pensar nela Só nela Só nela Vou pensar nela Só nela Só nela Vou pensar nela Só nela Só nela Só nela Só nela Vou pensar nela Aham, aham, aham Só nela Essa eu vou mandar pro André Viu Não vai chorar não Ele vai gostar Bom, vou mandar pra ele Lá em Betim Pro André de Faustino Vai pra você André Por que você finge que não me percebe? Quando passo lá por sua rua Você corre e se esconde de mim Por que você não enfrenta a verdade? Pois quem tem minha realidade Joga fora as chances que tem Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você tem que vir encostar no meu peito Pra entender que não há preconceito Entre o homem e sua mulher Entre o homem e sua mulher E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Velha terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu nunca perdi Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Você é o sonho que eu tenho na vida E o caminho dos meus descaminhos E a esperança que eu nunca perdi Você é o sonho que eu nunca perdi Você é o sonho que eu nunca perdi Você não precisa entregar os pontinhos Vem a terra ao meio dos caminhos Eu irei de encontro a você Vai pra você André, meu amigo do coração Olha a dança do Arrocha que chegou para ficar É inventada na Bahia pra todo mundo dançar Já chegou no Piauí, Paraião e no Pará A Lagoa de Sergipe, Pernambuco, Ceará Vem descendo o Nordeste já tá dentro de Goiás Amapá e Amazônia em toda Minas Gerais No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná A dança do Arrocha tá botando pra quebrar Até em Campina Grande do Nordeste ao Sul As meninas brasileiras tão balançando o bumbum Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha a dança do Arrocha que chegou para ficar É inventada na Bahia pra todo mundo dançar Já chegou no Piauí, Paraião e no Pará A Lagoa de Sergipe, Pernambuco e Ceará Vem descendo o Nordeste já tá dentro de Goiás Amapá e Amazônia em toda Minas Gerais No Rio de Janeiro, São Paulo e Paraná A dança do Arrocha tá botando pra quebrar Até em Campina Grande do Nordeste ao Sul As meninas brasileiras tão balançando o bumbum Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Olha aí galera, nova dança que surgiu A dança do Arrocha tomou conta do Brasil Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Tchau, tchau DJ Ricardo e o som da galera Sou, sou, sou O amor passageiro Que está passado Por sua vida Sou, sou, sou Uma saudade Que nunca mais Será esquecida Se você quiser me amar agora Sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me amar agora Se você quiser me amar agora Vou, vou, vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não, não, não Passou a ficar Nem mais Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me amar agora Sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beija agora Sou agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me amar agora Se você quiser me amar agora Se você quiser me amar agora Vou, vou, vou Vivendo assim Sofrendo assim Sem ter porquê Não, não, não Posso ficar Nem mais um minuto Junto a você Se você quiser me ama agora Só ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me ama agora Só ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Se você quiser me beijar agora Só ama agora ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Ou nunca mais Longe, muito longe Longe, muito longe Segue o horizonte Segue o horizonte Vai Nem me diz pra onde Vai Que a felicidade Deve ser apenas Um lugar E aí, São Luís E aí, São Luís Faz, se desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar Vou ficar olhando as madrugadas A esperar A esperar Você voltar Não importa o lugar Pra onde você for Eu preciso acreditar Que ainda existe amor Pra gente Pra gente Não importa quanto tempo Eu tenha que esperar Seu coração aprenda Pra me perdoar Pra sempre Pra sempre Vai Vai No horizonte Vai Onde a dor se esconde Vai Que a felicidade Deve ser apenas Um lugar Faz, se desfaz Finge que você já não me ama Mais, nada mais Vou ficar Vou ficar olhando as madrugadas A esperar Você voltar Não importa o lugar Pra onde você for Precisa acreditar Que ainda existe amor Gente Pra gente Não importa quanto tempo Eu tenha que esperar Seu coração aprenda A me perdoar Pra sempre Pra sempre Não importa o lugar Pra sempre 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 Amém